Eu vou fazer um barulhinho aqui que todo dentista que trabalha com produtos sobre implante, ele não gosta de escutar, mas normalmente ele escuta. Que é o... O que é isso aí? É o parafuso descendo, apertando aquele trabalho que não tem... Passividade. Passividade. Prepare-se, porque o sonho pode virar pesadelo. Essa é a frase que nós escolhemos para exemplificar o tópico de hoje. De novo, prótese em protocolo. O sonho pode virar pesadelo. Você é paciente que juntou o seu dinheiro para fazer aquela prótese em protocolo tão sonhada. Você é dentista que sonha em fazer protocolos, vai iniciar o tratamento dos seus pacientes, ganhar mais, ter uma rentabilidade maior. O sonho, o seu sonho pode virar pesadelo. Se você não prestar atenção nesses seis tópicos mais comuns que nós elencamos aqui. Então, conversa de hoje. Doutor Flávio Darós, ao meu lado. Vamos lá, galera. Seja bem-vindo ao Casecast, o podcast que vai te ensinar, primeiro, a não cair nessa roubada, a não cair num pesadelo diante de um sonho que você tenha. Um pesadelo para o paciente e para o dentista. O meu nome é Flávio Darós, eu sou dentista com experiência de mais de 20 anos e estou do lado aqui do meu irmão. Exato. Doutor Gustavo Darós, professor Gustavo Darós. Ele foi batizado assim, tá? Não, me tornei professor. Professor Gustavo Darós. Boa. Estamos aqui hoje para novamente falar de protocolo. E o desafio foi o seguinte, lancei o desafio do doutor Flávio. Doutor Flávio, você que faz bastante protocolo, vamos elencar alguns tópicos mais comuns de problemas. Mas não é qualquer problema, são problemas que podem arruinar o teu caso. Muito legal. Porque existem alguns problemas que são contornáveis. Aliás, a maioria dos problemas são contornáveis nas próteses em geral. Mas tem alguns problemas que realmente podem arruinar o teu caso. Ou tornar ele difícil, ou você acaba entregando o caso e o paciente fica extremamente insatisfeito. Então existem coisas que podem... Na verdade, tornar aquele sonho um pesadelo. Exatamente. Tanto para o paciente, o sonho dele ter a prótese, quanto para o dentista também. Que vai ver o seu lucro indo por água abaixo, tendo que refazer o caso. Ou se não quiser refazer, às vezes correndo o risco de tomar ações judiciais importantes, que vão envolver não só a reparação do dano, mas a reparação moral, como a gente vê muito por aí. Eu tenho um caso hoje para falar sobre isso aqui. Bom, mas por que a gente está insistindo tanto nas reabilitações tipo protocolo? Exatamente por isso. Porque elas são muito procuradas pelos pacientes. É o tipo de reabilitação que talvez mais tire o paciente de uma situação muito ruim para uma situação muito boa. Mas esse tema para mim é sensacional, porque a gente vê cada vez mais no nosso dia a dia esse sonho se tornando um pesadelo. Porque algumas atenções não são tomadas principalmente pelo dentista, fazendo com que o insucesso venha ou de forma imediata ou de forma imediata lá na frente, fazendo com que aquele paciente, infelizmente, tenha que investir tudo novamente para ter o seu sonho realizado. Exato. Nos episódios passados, nós comentamos, fizemos dois episódios sobre protocolo. E o título desses episódios, convido a vocês lá a buscar nas nossas mídias sociais. Quem quiser assistir o Falar Nisso, o Case Cash, quem gosta do YouTube, pode ir ao meu canal no YouTube. Inclusive, o canal foi refundado. Agora o canal chama Sobre Implantes. Sobre Implantes com o professor Gustavo D'Arc. Novidade, amigo. Com o professor. Ele nasceu com esse título. Canal focado em implantodontia, prótese sobre implante. Na verdade, é sobre implantes e muito mais, obviamente, em reabilitação oral. Então, quem faz reabilitação oral tem que saber um pouco de tudo, mas o foco é a prótese sobre implante. Só uma atenção especial. Quem gosta do Spotify, o Case Cash também está disponível no Spotify com vídeo. O Spotify agora entrega vídeos. Então, se você gosta de... Você tem acesso ao Spotify, a gente está lá com vídeos. Muito importante isso aí. Quem gosta do YouTube, assiste no YouTube. Canal Sobre Implantes. Quem gosta do Spotify. E, claro, quem assina o nosso patrocinador Planeta Odonto, vamos falar lá na frente sobre isso. Quem assina o Planeta Odonto tem todos os podcasts compiladozinhos lá bonitinhos. Exato. Numa fileirinha muito bonitinha para você assistir todos eles de uma forma muito mais fácil. Bom, os podcasts... Presta atenção. Calma, calma. Desculpa, desculpa. Presta atenção, antes de você começar. Ao final desse episódio, quem ficar até o final vai ganhar um presente. Opa, surpresa. Não é sorteio, é um presente. Beleza. Todo mundo que ficar até o final vai ganhar um presente. Se eu ficar aqui até o final... Você também vai ganhar. E talvez você, como professor, não tenha o que eu tenho para te dar. Olha só, hein? Agora eu fiquei interessado. Vai, garoto. Então, assim, lá no Planeta Odonto os podcasts estão organizados. E lembrando que os podcasts, eles não são assuntos aleatórios. Um assunto puxa o outro. É por isso que a gente voltou aqui para falar... Inclusive o tópico era... Como é que era o tópico? Por que o protocolo é tão popular? E se ele é tão popular, as pessoas querem fazer. E se elas querem fazer, elas têm que saber fazer. O paciente não pode ser enganado. Ele tem que saber dos problemas que podem acontecer. Perfeito. Então, nós alencamos seis tópicos, seis problemas. Então, vamos começar. Senão, não vai dar tempo. É, vamos direto ao assunto. Primeiro tópico, por favor. Primeiro tópico, o tópico mais simples é o erro mais comum, mais óbvio. Obviamente, é a posição e o número de implantes errado. Ou seja, a posição, o erro mais comum que nós vemos em relação à posição de implantes em protocolo, que pode inviabilizar ou causar problemas estéticos muito grandes, é a inclinação desfavorável de ter esses implantes, principalmente implantes vestibularizados, região anterior... De forma excessiva, né? Isso. De tal ponto que os pilares angulados... Isso, pilares angulados. Minipilagem... Eu tenho que ter lembrado outro nome aqui que as pessoas usam. Minipilagem. Microunit. Os microunits, né? Angulados. Eles não resolvem. Minipilar é igual bombril. Bombril é para de aça, né? Tem vários nomes. Entendi. O minipilar é um... É minipilar, minipilar cônico, minicônico, microunit, miruscone, é tudo a mesma coisa. Esteticone, aí a galera não conhece. Então, veja bem, muita gente fala assim, ah, se o implante ficar angulado, a gente corrige com o minipilar. Não, muitas vezes não é possível. Muitas vezes não dá. E muitas vezes, os mesmos corrigindo, você vai ter um prejuízo estético. E, obviamente, a gente não está aqui para falar como é que faz a prótese, mas, obviamente, um erro de posicionamento, de inclinação excessiva, ele é gerado pela falta, geralmente, do guia cirúrgico. Perfeito. Então, o guia cirúrgico, ele é importante para o cirurgião, obviamente, mas ele é função, vamos dizer assim. Quem tem que produzir ele é o protesista. É o protesista. É quem vai reabilitar. A gente tem que sempre lembrar, eu gosto sempre, talvez eu fale isso em todos os case casts, mas o implante é o dispositivo cirúrgico da prótese. O implante odontista, ele precisa entender que aquela cirurgia está sendo feita para reabilitar alguém com uma prótese. E o que mais importa é a prótese, portanto, o posicionamento do implante é fundamental para que você entregue uma prótese com todas as funções que ela permite fornecer para aquele cliente. Tem casos que o implante está tão angulado, que a gente pega assim, aí os alunos no curso falam, mas como é que o cirurgião conseguiu cometer esse erro tão grande? Gente, na hora que você abre os tecidos no meio da cirurgia... Era onde tinha osso. Não, às vezes até tem bastante osso, mas às vezes um cirurgião inexperiente, ele fica ali com receio, ou ele tem uma descensa óssea e ele fica meio perdido. Na hora que você abre o rebordo e você extrai todos os dentes, porque o protocolo é feito nisso, às vezes o cirurgião perde a noção espacial de onde aquele implante deve ser colocado e comete erro. Então, veja bem, erros de inclinação são corrigíveis, mas tem alguns erros de inclinação que são... Inclusive, a foto que está na capinha desse vídeo lá no YouTube... É uma aberração. Mostra um erro desse, uma situação como essa. Legal, legal. Outro problema relacionado a implantes é a distribuição de implantes. Eu vejo isso muito... Chega para mim muitos casos porque está na moda o protocolo All-on-For. Yes. All-on-For, ou seja, com quatro implantes você consegue reabilitar a pessoa com um protocolo superior ou inferior. Parece ótimo, maravilhoso e realmente o é. Só que, para que dê certo... Maló. É, exatamente. Lembra? Exatamente. Quem propôs a técnica. Técnica de maló. Para que dê certo... Eu estudo, amigo, eu estudo. É verdade, hein? Não parece, mas eu estudo. Para que dê certo, a distribuição desses implantes tem que ser, vamos dizer assim, ampla. Então, esses implantes têm que ser colocados na região anterior. Os implantes inclinados para trás. Inclusive, é muito comum, hein? Os implantes posteriores, quando você inclina eles para trás, é muito comum vestibularizar. É muito comum ter vestibularizar. A pessoa fala assim, eu corrijo com o pilar. Mas mesmo, às vezes, corrigir não é difícil. É uma dupla correção. A anatomia óssea, principalmente na maxila, ela te leva a isso. Exato. Ela te leva a uma indução de vestibularização, tanto anterior quanto posterior. Então, na maxila, principalmente, né? Eu vou falar que nunca abram mão de um guia cirúrgico. Mas na maxila, sim, ainda que não abram mão mesmo, né? Porque você vai cair do cavalo. A gente que tem experiência, quando a gente acha que está sabendo muito, e tem, ah, esse caso eu não preciso de guia. Quando você vai fazer o implante, depois vai capturar uma prótese imediatamente, ou fazer uma moldagem funcional imediata, você, caramba, foi no limite. Não, com certeza. Recebemos lá no curso um caso de Alonforo, onde chegou, assim, para quem não sabe, Alonforo, geralmente, os implantes, são quatro implantes anteriores, mas paralelos, né? É uma técnica hoje, usual, ela funciona muito bem. Eu uso bastante isso aí. Sim, é todo mundo hoje em dia. E os implantes posteriores mais inclinados para posterior, né? Exato. Mas chegou um caso lá, onde o implante, ele não estava inclinado, ele estava deitado. Deitado. Ele estava descansando. Você tem o mínimo, né, cara? Então, assim, a inclinação era mais ou menos uns 60 graus. Era algo incorrigível. Aí você chega para o placenta e você fala, ó... O cara está formando um triângulo. Eu não lembro mais o negócio de triângulo. O triângulo é zósceles. Você lembra disso? Ó, veja bem, tem um vídeo, vídeo lá no canal... Viajique. Um vídeo no canal sobre implantes, ensinando a instalar... Ensinando não. Calma. O vídeo é o seguinte, pergunta do vídeo, resposta do vídeo é o seguinte. Quais casos eu devo usar pilar angulado no protocolo Aulonfor? Já tem esse vídeo lá, vou deixar o link aqui nas inscrições. Vocês acessem. Quanto que o Case Cash vai receber? Ah, você vai ver. Quanto que o Planeta Odonto vai receber? É um vídeozinho bem legal. Por qual caso que eu preciso usar pilar angulado? Tem lá já o vídeo explicativo. Mas, por exemplo, nesse caso, por mais de 60 graus de inclinação... Então, você tem que chegar para o paciente e falar assim, você tem que tirar o implante. Não tem nem biomecânico. Agora, você tem que tirar o implante, fazer um novo implante. Às vezes, aquela extração do implante é muito difícil. Foi usado um implante longo. A explantação, né? Não é fácil... Então, é o seguinte, em relação aos implantes, além do tripoidismo, né? Que é o que a gente fala, que é o posicionamento ideal. Pensa sempre nos pés de uma cadeira. É mais ou menos aquilo ali que você quer para o seu implante. Claro, nem sempre é possível. Você tem as limitações de arco, arco linear, o arco um pouco mais quadrado, né? Em relação ao forame mentoniano. Eu tenho uma aula sobre isso também. Ah, é. Até bom eu colocar... Planeta Odonto. Exatamente, bicho. Eu vou colocar lá no planeta Odonto. Ela está prontinha. Ela está prontinha. Porque ela exemplifica muito bem os tipos de arco, principalmente de mandíbula que você tem, nesses processos de reabilitação que vão limitar você. Às vezes, o seu implante fica numa situação mais linear, onde a inclinação distal... É difícil. Ela é difícil, exatamente, porque você tem a limitação dos forames mentuais, né? É, são muito anteriorizados, né? É, exatamente. Estamos bem. E, assim, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que levantar sobre os implantes, né? É, às vezes, não exagerar no número de implantes e colocar o implante muito próximo do outro. Isso. A gente já falou sobre isso em algum episódio lá atrás. Muitos implantes também é ruim. O implante não gosta de um outro implante do lado dele. Foi logo nos primeiros, a gente falou... Ele funciona mal. Leis imutáveis da implanta odontia. Leis imutáveis da implanta odontia. Ele não gosta. Diferente da raiz dentária, ele não gosta. Recebemos um caso... Porque lá no nosso curso, nós recebemos muitos casos de problema, né? Então, assim, o paciente já está... Ele já... É só no curso, não, né, cara? É, também no consultório. Mas lá é um polo de problema. Porque a pessoa vai lá para resolver um problema. Não deveria, né? Não, porque chega lá para resolver o problema... Aham. É, a pessoa se deu mal com dentista. Entendi. Um paciente com 12 implantes superiores para fazer protocolo. Pois é, cara. 12. Eu sepulto... Então, assim, eu não sei se isso foi charlatanismo da pessoa ou desinformação. Assim, vamos lá, então. Porque primeiro que não é necessário, né? Vou usar o tema aqui que o doutor Gustavo não gosta. Não, pode falar. Mas eu vou falar o seguinte. Paro com isso. Quando eu vendo uma reabilitação tipo protocolos, eu já chego para o cliente e normalmente ele fala, quantos implantes você vai colocar? Eu falei, olha só, eu não estou te vendendo aqui o número de implantes. Isso. Eu estou te vendendo a reabilitação. Se eu achar no momento... Melhor colocar seis implantes... Às vezes no momento cirúrgico você decide isso. Se eu achar melhor colocar quatro ou cinco, eu vou colocar. O que importa é que eu vou te entregar uma reabilitação estável, funcional e que vai durar por muitos e muitos anos e não o resto da sua vida. Vai garantir o trabalho. Porque isso é importante e interessante para mim. Eu não quero fazer retrabalho. O retrabalho é caro. A prótese protocolo, já falamos isso também, cara. O case cash é uma fonte de informação muito grande. A gente já falou sobre isso e vou falar de novo. É o tipo de reabilitação sobre implantes mais rentável, mais rentável para o dentista. Mais rentável para o dentista. E alguma esparrela dessa aqui... Se você tiver algum problema desse, amigo, o seu lucro vai por água abaixo. Então, o primeiro tópico é um tópico mais óbvio. Exato. Posição, erro de menos implantes, muito implante, implante mal distribuído, implante muito inclinado, a gente pega muitos. Cara, é muito legal você que tem pouca experiência fazer a cirurgia na sua cabeça antes. Existem hoje programas onde você pode operar digitalmente o seu cliente. Sim. Simula digitalmente. Não estou falando em fazer guias. Guias é... Cirurgia guiada. Cirurgia guiada. Cirurgia guiada é quando você tiver uma experiência muito grande na cirurgia convencional, ok? Sim. A cirurgia guiada não é para te dar facilidade agora que você está começando. Cirurgia guiada não é para amador. Não é para amador. É para quem tem muita experiência, tá? Então, assim, mas você pode simular a cirurgia nesses softwares. Simula, vai, brinca. Vê o que você vai encontrar na aula, porque isso ajuda demais você que tem pouca experiência a errar menos lá na hora do real. Exato. Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Tópico 2. Sacode, irmão. Então, o tópico 1 já foi, tópico 2. Recentemente, foi até na televisão, depois eu puxei o vídeo no YouTube. O tópico 2 é o último tópico que vai virar o 2? É, claro. Beleza. Porque ele está na sequência, está na sequência. Só para eu... Porque é cirúrgico. Só para eu me organizar aqui nas minhas ideias. Pelo senhor, isso foi nesses programas de Cidade Alerta, esse tipo de coisa que a pessoa vai lá e reclama, e vai lá com advogado, e o cara tenta... Celso Russomano. Exatamente, eu estava tentando lembrar. Celso Russomano, um grande abraço, Celso, meu grande amigo. Você vai marcar ele, o arroba, Celso Russomano, meu grande amigo. Então, eu vou até colocar o link desse vídeo aqui, acho que é Cidade Alerta, não sei o nome do programa dele. Programa muito bom, inclusive, né? Ótimo, ótimo. Então, veja bem. Gil Gomes. Era uma senhora que fez um protocolo, um próximo protocolo, então, um próximo protocolo na TV, TV aberta. Sim. Então, ele falava, próximo protocolo, e esse próximo protocolo vivia quebrando, e quebrava, e quebrava, e quebrava, e ele levou a paciente, a um dentista, que fez uma avaliação, e o problema era esse tópico dois. Sabe o que é esse tópico? Que é muito, muito comum, no protocolo superior, principalmente. Talvez o problema mais comum do dia a dia de quem faz prótese protocolo. Que é o quê, gente? A prótese protocolo, ela precisa de espaço. Boa. Ela precisa de espaço, chamado espaço protético. É uma prótese que ela é robusta. Principalmente a prótese protocolo padrão, a metaloplástica. A prótese PF3, né? Isso, exato. Então, se o dentista não garantir esse espaço protético pra construir a sua prótese, ele vai ter uma prótese frágil, que vai sofrer. Um revestimento de prótese frágil, né? Às vezes até a barra. Às vezes a barra. Às vezes até a barra. Às vezes a barra. Fica frágil, fica fina. E como é que o dentista faz, ou é obrigado a fazer, muitas vezes pra garantir esse espaço protético? Qual é que é o nome do procedimento que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o aplainamento ósseo. Ele tem que remover todo o processo alveolar. Exatamente. Ele precisa instalar os seus implantes em osso basal. Por dois motivos. E aí vem, primeiro, né? Por falta, ou seja, pra você garantir o espaço, na verdade, protético. Isso. E pra que você tenha uma prótese robusta, com uma quantidade de material de revestimento e de barra, que vai garantir que a fratura dessa prótese seja mais difícil de acontecer. Isso não garante que não vai fraturar, tá? Isso tem, cara, tudo. Combina com o paciente antes. Olha só. O que Deus te deu, você já perdeu. O que o doutor Flávio tá fazendo é uma substituição do que Deus te deu, que você já perdeu. Então, coisas podem acontecer, ok? Eu tô aqui te dando suporte, mas aconteça. Agora, você precisa minimizar para que os problemas sejam mais difíceis de acontecer. Então, primeiro, pra isso. E segundo, eu tô com um caso lá agora, e esse era o caso que eu ia te falar, um caso judicial, aonde a paciente, ela recebeu a sua prótese protocolo. A prótese superior, ok, linda, maravilhosa, muito bem feita. A prótese inferior, com os quatro implantes, com os dois terços das roscas expostos. Prótese agora. Entregue em fevereiro. Mas foi entregue assim? Entregue em fevereiro. O que que aconteceu ali, muito provavelmente? Eu não tava na cirurgia, eu não sei, eu não tenho o raio-x pós-operatório imediato. Ela perdeu esse osso por quê? Ela perdeu esse osso. Ao longo do tempo? Não. Ela fez a cirurgia no meio do ano passado. Ah, entendi. E ele, o dentista, a clínica, né? A clínica. A clínica. Vamos falar clínica. A clínica, cuidado, hein, galera. Não foi o dentista clínica, né? Cuidado, hein, galera. Foi levando essa situação dela durante muito tempo. Por quê? O cara já viu que tinha um problema ali. O que que eu deduzo que tenha acontecido? Um dentista inexperiente, ela tinha os dentes ainda. Ah, tá. Extraiu os dentes. Extraiu e botou no alvéolo. E colocou os implantes dentro do alvéolo. Isso. Só que implante, isso é, me escuta, dentista. Implante não é capaz de fazer a manutenção do rebordo alvéolo. Não, não. Isso, isso está muito bem documentado numa série de artigos que foram, diante de uma pesquisa que foi liderada por um brasileiro, Maurício Araújo. Já bem, você não preenche o alvéolo com implante. Perfeito. Você vai perder o urso todo. Então, você tem dois grandes problemas quando você... Essa é uma visão antiga que era verdade. Você tinha um alvéolo, você tentava colocar um implante tão largo quanto o alvéolo. Hoje em dia a gente sabe que não. Tem que botar um implante mais fino, deixar espaço para reconstrução. A manutenção do rebordo, que hoje não vem ao caso a gente discutir aqui, ela é feita com outras coisas. Com preenchimento do gap. Se você quer também fazer a manutenção de tecido mole, se você precisa, fenótipo gengival fino, você faz também um enxerto muco gengival. Enfim, são outras situações. O que eu quero dizer é que a não remoção do processo alveolar vai levar a esses dois problemas. Exposição das roscas do seu implante a médio e longo prazo, no caso se a paciente foi a curto prazo. Sim. E falta de espaço protético. Então, o problema acontece da seguinte forma. Que vai levar o dentista a ter que repetir o caso. Coisa que essa clínica não quer fazer, o paciente vai fazer comigo e está acionando judicialmente a clínica. O problema acontece da seguinte forma. O paciente tem muito osso. Ele tem osso em excesso. Aí você olha a tomografia, o dentista, e fala assim, que maravilha. Eu tenho bastante osso para trabalhar e colocar o meu implante. Mas esse é que gera o problema. Porque você muitas vezes, ou na maioria das vezes, é necessário remover um pouco de osso, chamado de ostomia, planeamento do rebordo do ósseo, para que você tenha espaço para construir sua prótese. E como que você vai fazer isso através do guia cirúrgico? Do guia cirúrgico. Quanto de espaço eu preciso, geralmente ali, o que seria bom, em torno de 15 milímetros, né? De espaço protético. Então, assim, é um problema muito, mas muito comum. Esse caso lá do russomano, do céus russomano, era exatamente isso. A prótese vivia quebrando, quebrando a prótese frágil. Quando você viu o caso, que foi mostrado a radiografia, né? Foi mostrado a radiografia, você vê, ó, não tem espaço para a prótese, ela vai quebrar. E isso é sonho que vira... Que vira pesadelo. Pesadelo. Então, isso vira pesadelo mesmo. E você não quer que o sonho do seu cliente se torne um pesadelo, porque esse pesadelo, ele vai virar o seu pesadelo. Isso. Olha só, então, tópico 1, plante errado, falta de implante, plante inclinado. Tópico 2, falta de espaço protético. Que tem a ver com a osteotomia. Olha só, é um problema protético causado por uma falha cirúrgica. Isso aí. Olha que interessante. Isso aí. É um problema protético causado por uma falha cirúrgica. Isso, claro, nós estamos falando daquele paciente que vai ser reabilitado com uma prótese protocolo que ainda tem o processo alveolar. Muitas das vezes você recebe o paciente já com osso basal. Então, né, já tá mais do que entendido isso aqui, né? Tópico 3. Tópico 3 é um erro protético, que é muito comum, eu não entendo em todos os alunos. Aí eu só vou escutar. É um erro muito comum que também gera uma prótese frágil, porque gera uma barra protética, às vezes, fora da posição. Exatamente. Ou muito grande, ou muito pequena, que é o quê? Então, vamos lá. Quando você faz o modelo, né? Presta atenção. Voltando. Voltando. Você posicionou bem os seus implantes. Não, tá tudo certo. Você... Você fez o aplanamento ótico, você tem espaço. Então, olha só como que os erros, eles podem vir em etapas diferentes. Exato, muito bem lembrado. Tá? Não é uma sucessão de erros. Não é aquela história que o avião caiu, que não era uma sucessão de erros. Você pode cometer um erro e tornar aquela reabilitação um fracasso. Exato. E, às vezes, você não identificar onde que você errou. Então, veja bem. Quando o paciente... O aluno tá lá no curso... Foi bem colocado isso. Eu achei importante. Ele aprendeu a moldar. Ele, ah, eu quero fazer... Aprender a moldar o paciente protocolo. Ele faz aquele primeiro modelo, né? Tá todo feliz. Inclusive, quem... Tem um vídeo também no canal sobre implanta. Cadê esses vídeos no planeta? Cadê? Eu não vou fazer propaganda mais no meu canal, não. Eu também acho. Já falei muito. Então, veja bem. Então, chega lá com o modelo bonitinho, né? Aquele modelo que ele fez, todo bonitinho, todo tranquilo. Aí ele pergunta assim, professor, eu já posso mandar pedir a barra protética? Porque a barra protética, a barra do protocolo é a estrutura nobre. Explica a sequência para a pessoa que tá escutando a gente compreender. Isso. A barra do protocolo, aquilo que vai dentro do protocolo, é a estrutura nobre. É aquilo que vai dar resistência do protocolo. Perfeito. Então, veja bem. Essa barra protética, ela tem que ser feita em função dos dentes do protocolo. Do posicionamento. Do posicionamento dos dentes, do posicionamento dentário. E se você faz um modelo e já pula direto para aquele modelo... Para a barra? Para a barra, você não sabe onde estão os dentes. Você não sabe a posição dos dentes. Os dentes podem estar mais para frente. Sabe o que pode acontecer? Os dentes podem estar mais para trás. Os dentes podem estar mais inclinados. Você pode ter uma barra com tanto volume e o laboratório identificou isso, mas está com preguiça, vai te entregar rápido? Ele quer te entregar logo para você pagar logo? Isso tem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Galera do laboratório, vocês estão responsáveis, às vezes, por muitas coisas que acontecem. Eu ia botar mais um tópico aqui, mas eu tirei. Escolher um mau laboratório. Cara, mas é. Mas é, porque assim, o laboratório, às vezes, cara... Escolher um mau laboratório. Ele não enxerga isso. Sabe o que acontece com o laboratório hoje? Os caras, eles entendem hoje que eles têm que ser grandão. Ninguém mais quer trabalhar ali, ele mais um, mais dois. Ele quer ser grandão. É produzir muito. Quando ele é grandão, sabe o que acontece com um grandão? Você perde qualidade, porque não é você mais que está olhando. E, normalmente, você paga os protésticos que você contrata por produção. O cara te entrega 20 dentes. Na hora que você vai colocar lá na boca as próteses sobre o implante, está com o parafuso errado. Isso. Prótese suja. Isso acontece demais. Até em laboratórios de... Aquela base de prova que o cara te manda cheia de rebaba. Cheia de rebaba. Fez nas coxas. Pra te entregar logo, pra receber. Então, assim, isso que o Gustavo está falando é o seguinte. Você ter um livre acesso de comunicação com o laboratório é fundamental. E eu hoje, eu hoje, eu estou voltando um pouquinho. Galera do laboratório, não fiquem chateados comigo. Eu estou voltando de novo pros pequenos laboratórios. Aquele cara que ele está ali. Pra protocolo é ótimo. Ele que trabalha, ele que olha, ele que tem o padrão de qualidade. Todo passa por ele. Pra protocolo é muito bom. É sempre um grande problema. Porque quem instala o trabalho na boca é você. A partir do momento que você instala, você deu o aval. Sim. Você deu o aval, acaba com o problema. Então, assim, voltando na barra. Se você for produzir uma barra antes, você pode cair. Você fez tudo direitinho lá. Nesse problema anterior. Instalou bem os implantes. Não tem espaço. Não tem espaço pro material de revestimento. Não tem espaço pra botar os dentes. E o cara coloca lá o material de revestimento fininho. Cara, eu fiz tudo certo. Por que que meu material de revestimento tá quebrando assim? Ó, eu já peguei... Porque a barra tá muito volumétrica. Já peguei vários. Eu já peguei, por exemplo, barra muito larga, muito grande, não cabia os dentes. Esse é o mais comum. Pesado. Isso é o mais comum. O cara faz uma barra gigante, porque vem aquele rebordo enorme. Perfeito. Então, assim, a sequência é moldagem, fez o modelo. Não é pedir a barra. É fazer a prova de dentes, uma prova estética. É base de prova, plano de cera. Sequência de prótese total. Depois que você tiver os seus dentes, o teu modelo com os teus dentes... Agora eu quero ver a barra no dente. Aí o laboratório vai fazer a barra em função dos seus dentes. E o legal é você ver a barra e o espaço. Já vi barra fora do rebordo. Pois é. Então, assim, tinha uma linha dos dentes que estavam aqui e a barra tá do lado de cá. Aí o cara acaba fazendo uma prótese larga, super larga, porque ele não quer fazer a barra de vó, exato. Não vai. Em vez de ele fazer uma outra barra, ele acaba largando a prótese, a prótese fica super larga, invadindo o espaço da língua. Aí você instala a prótese, paciente, nossa, mas eu não tô conseguindo falar, machuca a minha língua ou tá apertando a minha língua. E você não consegue identificar onde que você errou. Esse é o grande problema. Exatamente. É você, gente, o que que tá acontecendo? Então, esse é um erro extremamente comum também, que arruína o teu trabalho protético. Torna o sonho um pesadelo. Torna o sonho um pesadelo. Então, não é um pequeno erro, é um grande erro. Grande erro. E, às vezes, esse erro passa despercebido, tá? Ele passa despercebido. Muito, muito. É quando você confia demais no laboratório. Não, já manda montado. A barra protética, a barra que une os implantes, ela tem várias técnicas de fabricação. Ela é o que eu chamo a alma do protocolo. Perfeito. A longevidade dos implantes depende de uma barra bem feita. Uma prótese resistente depende de uma barra bem feita. E isso nos leva ao tópico 4. 4. Você tá rápido hoje, hein, Narutinho? Tá rápido? Não, tá rápido que eu tô gostando. Ah, tá bom. Porque vai ter muito tempo pra gente bater papo aqui ainda. Tópico 4. Tópico 4. Não, esse tópico aqui vai consumir uma outra metade. Você acha? Tópico 4. Tópico 4 é algo que muitos dentes, a gente até mencionou em outros caseguers. Eu vou fazer um barulhinho aqui que todo dentista que trabalha com o protocolo implante, ele não gosta de escutar, mas normalmente ele escuta. Que é um... O que é isso aí? É o parafuso descendo, apertando aquele trabalho que não tem passividade. Passividade. Se escutou esse barulho, algo tá errado, amigo. Então assim, a barra protética, ela tem que ter um negócio chamado... Não, tá certíssimo. Se escutou um ratinho na boca do... Um ratinho, né? Que é desce cantando, né? Desce cantando. Então assim, ela tem que ter passividade. E o que é passividade? Passividade é o seguinte, a barra tem que se adaptar a todos os implantes ao mesmo tempo, sem deixar nenhum gap. Nenhum espaço visível entre a borda da barra e o implante. Isso é difícil pra caramba. Exatamente. Dependendo da técnica de fabricação, por exemplo, hoje eu acho que 90% das barras ainda são fabricadas pela técnica da fundição. Monobloco. Tipo monobloco. Principalmente laboratórios menores, como o Flávio falou. Nós já temos técnicas de barras frezadas, de frezamento, técnicas CADICAM, que melhoram o processo. Melhoram o processo. Mas é claro, tem um erro da tua moldagem, tem um erro do teu modelo, né? Então essa deficiência de adaptação, essa deficiência de passividade, ela se reflete agora, nesse momento. Ela reflete todos os erros cometidos durante a fabricação da barra. Até pra quem usa o Scanner, você tem os erros ali também. O Scanner tem o erro do próprio programa. Então não acha que o Scanner vai solucionar os seus problemas em relação a isso, porque não resolvem. Ah, eu vou usar o Scanner, vou investir no Scanner porque eu não vou ter mais problema de adaptação. Vai. Ó, por exemplo, você comentou aí, o que é que esse problema de passividade leva? O problema de passividade é que você conseguiu, com esse barulhinho que você fez aí, exemplificar. Quer que eu faça de novo? Gostou? Não, não precisa não. Perfeitamente. A barra, ela vai funcionar, se ela não está completamente adaptada a todos os implantes ao mesmo tempo, lembre-se que é uma barra parafusada, ela é parafusada aos implantes. Quando você parafusa essa barra nos implantes, ela vai gerar uma tensão... Caralho, você me vem lembrando das próteses telescópicas. Esquece isso, mas eu lembrei, eu sou velho. Já fez isso? Eu sou velho na implanta da antiga. Ela vai gerar uma tensão em todo o sistema implanto retido. Vai gerar uma tensão na própria barra, nos parafusos, nos pilares, no próprio osso. Perda óssea e por aí, vai. Então, por exemplo, esse caso que você mencionou anteriormente, ó, o paciente chegou com uma perda óssea severa em todos os implantes, eu já pensei, será que não foi problema de passividade? Processo alveolar. Se foi um caso recente, a passividade, ela não deu tempo de perda óssea. Se fosse um caso antigo, com certeza você poderia pensar... Característico processo alveolar, característico. Então, assim, você dentista, isso aí é algo que o paciente não sabe, ele não vai perceber. Você vai instalar, às vezes, a sua prótese, ela vai estar linda, maravilhosa. Esses problemas de falta de passividade são problemas que vão se refletir daqui a um ano, dois anos, três anos. Então, esse problema é um problema de diligência do dentista. Verdade. O dentista que cuida da passividade da sua prótese é aquele dentista que cuida do paciente. Perfeito. Porque, por exemplo, eu tenho que entregar esse monte de prótese, eu trabalho numa clínica lá, eu entrego prótese sem passividade, eu não vou ver o problema acontecer muitas vezes. Você está entendendo? O problema não é, ele não se demonstra imediatamente. Exatamente, aí é questão de honestidade. Aí, assim, a gente nem vai entrar nisso em responsabilidade. Não, com certeza. A gente já parte do princípio que nós somos profissionais formados, que a gente entrega o melhor possível para os nossos clientes, afinal de contas, a gente está sendo pago para isso, ponto. Não, isso é o ponto de partida. É aquela história que eu falo, assim, ser bom deixou de ser um diferencial há muitos anos. Por quê? Porque, primeiro, você tem várias pessoas boas, porque o mercado hoje entrega muitos profissionais. Então, assim, o ser bom não é mais um diferencial como era no passado. Sim. O ser bom hoje é uma obrigação. O paciente está te pagando para isso. Você tem que entregar o melhor possível para ele. O melhor possível para ele, ponto. Entendeu? Olha só, fratura de parafusos. Muito. Soltura, prótese, ela solta com muita frequência. Eu estou me lembrando aqui que, quando eu fiz o mestrado, eu fiz meu mestrado lá na UFIS, um dos motivos de eu ter entrado no mestrado era para a gente estudar um modelo, uma nova proposta de barra que eu tinha desenvolvido lá na minha clínica. Uso até hoje, não vou passar para vocês, porque dá certo na minha clínica. a gente nunca estudou isso. Esse caso é uma técnica bem interessante. É, eu faço até hoje. Todos os protocolos são dessa forma, acompanho todos. Tenho lá os meus probleminhas, como todo mundo tem, mas fáceis de solucionar. É, mas cara, eu lembro, assim, era, é algo tão, tão doloroso, né? Na vida do implante odontista, principalmente o que trabalha com o protocolo, que a gente alencou naquele momento estudar a passividade e depois a gente foi para a solda, né? Isso, isso. Mas a solda é uma forma de... Não, sim, claro. É uma forma de corrigir, né? A passividade. Isso aí. É uma forma de corrigir a passividade. Existem várias formas de corrigir a deficiência de passividade. O lentista tem que lançar a mão. Então, o que a gente vê? A gente recebe próteses quebradas ao meio. Uma da forma bacana é desgastar o pilar interna, hein? É, não vai dar certo, não vai dar certo, já vi. Eu já vi de tudo, mas um pouco alguma coisa. Nossa Senhora. Então, assim, a gente recebe próteses, ó... Desvi uma prótese que estava com... Solta, frouxa, a paciente apareceu. Tinha três parafusos quebrados. Fraturados. Três fraturados. Aí removi a prótese, tirei. Na hora, deu... Peguei três parafusos novos. Não estava, não entrava mais. Fui instalar a prótese. O que aconteceu? Famoso? Sim. Barulhinho. Então, aí você tem que chegar ao paciente e ser honesto. E tem que explicar isso para ela. Veja bem, minha senhora. A prótese do problema é esse, esse, esse. Está quebrando o parafuso com frequência? Não, cara. Isso na lata. Então, tem que refazer a prótese. Isso na lata. Então, a pessoa tinha feito prótese relativamente recente, dois anos. Não tem conversa, cara. Fez fora daqui do estado. Você vai enganar o paciente dizendo que aquilo está funcionando? Não pode. Então, essa situação dela. Ela fez a prótese fora do estado, não podia voltar no dentista. Teve que refazer a prótese. O que eu acho bacana, Gustavo, o que eu acho bacana, Gustavo, é porque, assim, a gente, eu tenho 22 anos de formato, você também, né? A gente formou mais ou menos o mesmo tempo. Formamos quase junto. E a gente sempre trabalhou com implantes. Por quê? Porque a gente via desde o ano de formato com o nosso primo, o doutor Sandara, tem uma experiência com implanta do antigo muito grande. Não quer dizer que a gente nunca teve problemas, cara. Quantos e quantos problemas de falta de possibilidade eu tive que foram se perpetuando. Exatamente isso. Apareceram lá na frente. Na época que eu tinha pouca experiência, né? Eu achava que, daquela forma, eu ia agilizar a vida do paciente, que eu já tinha feito uma moldagem bacana, uma moldagem que não ia dar problema. Já manda a barra com os dentes em cima pra eu provar. Isso. Escutava um pouquinho do... Escutava um pouquinho do... Não, desceu, beleza. Vambora. Evitava a radiografia, né? Pra não ver um problema que exatamente ele ia aparecer. Vai dar tudo certo. Confia, né? Lá na frente, um, dois, três anos, esse paciente chegava. Meu filho, padre Henrique brinca. Para fundo quebrado e prótese solta, para prótese quebrada. Perda a ossa que é o pior. Na época a gente não tinha aquele controle preventivo ainda, não chamava os pacientes semestralmente. Então, assim, a gente também pecou muito nesse sentido, entendeu? Mas a gente não peca mais hoje. Não, veja bem, olha só. Primeiro, o que é que o dentista... O conhecimento também, né? Não, sim, então, vamos lá. Científico, né? Vamos lá. O que é que o dentista tem que ter ou saber pra evitar esse problema? Primeiro, saber o que que é. Muita gente nem sabe. Perfeito. Até comentei. Exatamente. A gente nem sabe o que que é isso. Então, assim, saber o que que é. A odontologia, infelizmente, ela ainda é muito prática. Saber. O cara senta a bunda e ele acha que implante é furar o osso, cara. Ele não é. Saber. Os testes de passividade que ele tem que fazer. Então, às vezes, saber aferir se a próxima tá passiva ou não. Perfeito. Não tá passiva, saber corrigir. Explicar pro paciente que vai ter que ter mais uma... Não queimar etapas. É, o que que acontece hoje, né? O cara quer queimar etapas. Agora você falou, Amanda, vim tudo pronto. Ó, não é assim. Domingo, domingo à noite, né? As crianças, elas dormem cedo, né? Porque elas ficam cansadas no final de semana, brincam muito com a história toda, dormem cedo. Então, domingo à noite, eu tiro pra assistir o podcast que eu gosto. O podcast que eu gosto, ele fala normalmente sobre empresas de sucesso. O cara tava falando sobre o Spotify. Então, assim, olha só como que a gente erra, porque o cliente, às vezes, nos faz obrigados. Você não é obrigado se você tiver uma argumentação muito boa com o seu cliente. Mas, às vezes, eles nos fazem errar pra você entregar algo que ele quer, né? O cara da Spotify, ele tinha um perfeccionismo dentro dele, aonde ele queria que, a partir do momento que você clicasse numa música, trocando de uma música pra outra, ele queria que aquilo, aquela velocidade de troca, fosse de 0,02 segundos. Isso é algo imperceptível pela mente humana. Então, hoje é assim. Você clica numa música, já vai pra outra. Ou seja, você não percebe que existe um delay. É algo imperceptível no seu certo. E o cara, ele buscou isso a todo custo. Por quê? Ele entendia que, hoje, as pessoas, elas querem o quê? Agilidade. E é aí que eu queria chegar. Eu falei do Spotify e falei agilidade. É que é rápido. Protocolo é rápido. A passividade, a passividade é algo que, às vezes, vai te tomar... Uma, duas coisas. Tempo. Às vezes. E o paciente, ele fica em cima de você, dizendo que está demorando demais. É isso aí. Então, se você não tiver uma argumentação muito bem feita pra aquele paciente compreender que está demorando pra você entregar o melhor possível pra ele, você vai pular etapas... É queimar etapas. E você vai tornar um sonho um pesadelo. Prova barra não. Manda vir os dentes recrilizar, tudo pronto. Exatamente. Vai dar tudo certo. Então, não caiam nessa de que o tempo, hoje, ele precisa ser rompido de todas as formas a ponto de você pular etapas importantíssimas nos seus processos pra que você entregue o melhor possível pro seu cliente com longevidade. Olha só, se a sua prótese ficar bem feita, sem problemas, aquela uma, duas consultas a mais, o paciente, ao longo do tempo, nem vai lembrar disso. Imagina se ela ficar ruim e você tiver que retornar... Ah, ele vai lembrar de você. Exatamente. Passividade, tópico 4. Eu falei que passividade é... Tópico 5, obviamente. Tópico 5, vocês têm a ver um com o outro. Tópico 5 é criar um perfil higiênico para a tua prótese. Prótese protocolo, gente, é difícil a higienização. Não adianta falar, é fácil. Não é. Precisa de habilidade. Inclusive, a gente poderia elencar... Eu não quis colocar aqui, que seria a indicação correta, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem capacidade de higienização motora, um idoso, muito idoso, né? Você fazer um protocolo é um pouco complicado. Mas você criar uma prótese capaz de ser... Mas você já teve um paciente assim? De ser... Não, não, muito raro. Muito raro. Por isso que eu não botei, porque não é algo que eu vejo corriqueiramente. O que eu botei aqui é o que eu vejo corriqueiramente. Exatamente. Então, isso que nós botamos aqui, não é coisa... Dia a dia. Tudo que a gente falou aqui, gente, não é coisa assim, acontece todo dia. Dia a dia. E se eu fosse vocês, eu saía dessa aula e... Saía dessa aula, desculpa. Saía desse bate-papo e se tiver alguma... Você falou aula. E se quiser fazer... Você falou aula. Eu falei aula sem querer, desculpa. Não foi eu que falei aula, foi ele. Eu falei aula, desculpa. Desculpa. Eu que sou professor. Saía desse bate-papo e iria, se você tiver alguma dificuldade, iria buscar mais sobre passividade. Passividade. Exatamente. Veja bem. Criar um perfil higiênico pra prótese inferior é mais fácil. Agora, criar um perfil higiênico pra prótese superior é mais difícil. Principalmente naqueles pessoas que precisam de suporte labial. Existem manobras cirúrgicas que você pode fazer, tipo a técnica de osteotomia da rampa, que você faz uma osteotomia mais vestibularizada numa rampa pra você remover um pouco de osso pra criar uma rampa de higienização. Então, se você faz, coloca uma prótese na boca da pessoa que ela não consegue higienizar, é problema. É problema, porque se ela não consegue higienizar, ela não vai conseguir garantir a manutenção da saúde dos seus implantes. Perfeito. Então, você vai remover aquela prótese, por exemplo, você vai instalar essa prótese, na primeira consulta de manutenção, você tem que tirar a prótese. Muita gente chega assim, instala a prótese a primeira vez. O paciente ficou lá uma semana, duas com a prótese, aí voltou pra manutenção, ele não tira a prótese, ah, não, tá ótimo, tá maravilhoso. Você tem que tirar, ver se tá acumulando alimento, quais áreas tá acumulando alimento. Você pode trabalhar áreas que tão acumulando alimento, adicionando mais resina, tirando mais resina, ou se for de cerâmica, também trabalhando a cerâmica, fazendo desgaste, polimento, acrescentar, é mais difícil, né? É um tipo de prótese que ela é mutável, né, cara? Sim. Cada vez que o paciente retorna pra sua consulta de prevenção, a gente vai falar sobre isso, a gente, às vezes, acrescenta um pouquinho, tira um pouquinho, melhora um pouquinho, pra que o paciente sempre tenha o mínimo de retenção possível de alimento. Exato. Mas, basicamente, esse tópico diz o seguinte, a gente vê muito isso, né? Não é fazer as próteses em cela, né, o contato da prótese com a gengiva, né? É fazer em forma de cálice. Inclusive, eu contei essa história... No inferior aqui, né? Sim. No superior, dessa forma. Isso, eu contei a história no podcast passado, né, que eu recebi uns pacientes que ficaram muito tempo sem remover a prótese, porque vai ser o último tópico, né? Mas as próteses, elas não tinham um formato, vamos dizer assim, higiênico. Perfeito. E eu tirei, obviamente, tinha muito alimento ali dentro, muito tártaro, os implantes realmente estavam... Eu fotografei, né, porque eu sou professor, então tem que fotografar. Tem que ter material, pô. E colocar na aula. Isso aí. E quando eu posto as fotos pros alunos, é aquela gritaria, né? Ai, meu Deus, o que é isso? Que coisa? Ou seja, gente, você cria uma situação pro paciente desagradável. Imagina o hábito desse paciente. De mau cheiro, de perda de implantes. Então, assim, você não criar esse perfil de higienização do paciente. Muitas vezes, por exemplo, naqueles pacientes que têm essa necessidade de suporte labial, porque a prótese superior é que dá o suporte, muitas vezes você tem que criar canaletas. Você tem que ensinar o paciente a usar um passafio. Você tem que oferecer... Perfluxos, né? Perfluxos. Isso. Oferecer pro paciente equipamentos de higiene, como o Waterpik. Tem vários outros equipamentos. Oraljet também, que é uma outra marca que tem. Tem até manual, né, cara? O cara, às vezes, financeiramente não tá legal. Exato. Tem até manual. Ou seja, você tem que acompanhar ele. Tem que lavar o nariz, né? Só que tem uma pontinha. É mesmo? É. Esse eu não conheço, não. Tem, cara. Compra na internet. Aí. Passa o link. Bota o link nas descrições do vídeo. Vai fazer um merchan. Comprei. Então, veja bem. Criar o perfil de higienização é importante. O que enseja... Esse é o quinto tópico. Perfeito. Vou relembrar todos os outros, antes de ir pro último. Vai. Então, vamos lá. Primeiro. Falha na posição, distribuição e quantidade de implante. Plante muito inclinado. Plante muito junto. Pouco implante. Ou muito implante. Número dois. Garantir... Tiro espaço. Espaço pra tua própria. Espaço pro terro. Cara, todos eles são importantes. Planamento. Eu tô falando aqui. Qual o mais importante? Não tem, cara. Não tem mais. Tudo isso aqui pode detonar teu caso. Se você falhar em um... Detonar teu caso. Inclusive, no último que a gente vai falar, tá? Prova dos dentes antes da barra. Tópico 3. Ou seja, a barra é feita em função dos dentes. Perfeito. E não o contrário. Perfeito. Você vai ter prótese frágil. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando do negócio que eu vou falar do último. Tópico 4. Garantir a barra com boa passividade. Tópico 5. Criar um perfil higiênico da tua prótese. Estude em passividade, por favor. E tópico... Você sabe que lá no curso eu tenho uma aula de 4 horas que eu dou... Um dia que eu tiro só pra falar de passividade. Elas falam... É, reclamaram. Ah, quero aprender. Falei... Assiste a aula. Assiste a aula. No final da aula você fala... Aí acaba a aula... Nossa, professor. Nunca vi isso. É muita coisa que tem que saber. Eu falei... É muita coisa mesmo. É muita coisa. E falta... Geralmente eu não consigo dar aula toda. E poucos cursos entregam, né, cara? Entregam. Sim, você... Claro. Você tem técnicas muito específicas de garantir passividade. Sim, sim, sim. Então vamos lá. E tópico 6. E o último... O Flávio adora esse tópico. Deixa ele falar. Posso falar. Ele adora esse tipo de coisa aqui. Ele adora. Porque ele faz programa disso aí, né? O último tópico é o controle e o cuidado preventivo que você tem que ter. É não fazer. É, é não fazer. Se você não fizer... Olha que loucura. Olha que loucura. Eu tenho muitos, mas muitos pacientes e, assim, de todos os tipos, mas de protocolo também. Ou seja, você investiu lá. Vamos instalar seus 20 mil reais, né? Uma média de valor. Seus 20 mil reais pra você fazer um protocolo com o dentista A. Certo. Mas ele encontrou no dentista B a solução pra controlar, pra fazer a manutenção do que aquele dentista A fez. Isso não entra na minha cabeça, cara. É como é que pode isso? Isso não entra na minha cabeça como que o dentista A não oferece pro seu cliente uma solução de controle preventivo. Você vê muito isso aí. Não. Eu estou cheio de pacientes que eu não fiz o protocolo. Não é de protocolo. E tá fazendo a manutenção. E faz a manutenção comigo. Como é que pode? Doutor, você faz, cara. E o amigo traz o amigo, traz o amigo, traz o... Cara, eu fiz... Eu não sabia. E o paciente fala assim na tua cara. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia que tinha que tirar esse negócio, não. Aí eu chego pra ele que fala assim, pô, mas os seus dentes... Fala o... Os seus dentes. Que Deus te... Eu sempre uso assim. Que Deus te deu. Você não precisa limpar cada seis meses? É. Por que você acha que é uma prótese? Pô, porque não são mais os meus dentes. Pois é, por isso mesmo. Seu paciente falou assim, pô, menino. Se ele não deixasse o menino, sabia que tinha que tirar esse bicho da boca, não? Eu falei, tem que tirar. Então, assim... Tem que tirar o bicho da boca. Controle preventivo em todo tipo de reabilitação. E na prótese protocolo não é diferente. Se o paciente tiver reabilitação nenhuma, o paciente não tem uma cara, não tem nada. O controle preventivo nas pessoas... Bom, geral, né? Aí vamos abstrair o cara que tem protocolo, que fez uma coroa, que não tem nada. Cara e zero é fundamental. Imagina no cara que tem uma prótese gigante com acrílico. Eu não gosto de falar mais ainda, porque assim, a prevenção é importante para todas as pessoas. Ah, mas assume uma importância maior. Mas claro que quem fez uma reabilitação, isso torna-se muito mais importante. Com uma prótese que dificulta a higiene. E assim, o acrílico muda a microbiota da pessoa... Isso que você falou. A gente teve uma visão sobre isso, estudando o mercado lá atrás, há 10 anos atrás, a ponto de a gente compreender que o mercado não oferecia isso. O mercado odontológico não oferece isso de forma efetiva para as pessoas. Você vai no dentista, faz uma reabilitação, sabe? A cada sermeio você volta aí, a sua secretária finge que liga, o paciente finge que vai. Vamos fazer um controle. Pô, tem dois anos que você não vem, cara. Olha que loucura. Programa de controle, né? Cara, um programa de prevenção cai muito bem dentro da sua clínica para que você faça esse controle dos seus clientes, seja eles qual for. O Flávio é especialista nessa área. Por isso que eu botei isso. E aí, cara, assim, até vem... A gente tem que falar do nosso patrocinador, que é o Planetodonto, né? Tá finalizando. Dentro do Planetodonto, tá? A série, né? A gente lá fez tipo Netflix, né? Não colocou a aula, o curso, a série. Então, a série que faz mais sucesso lá, que faz as pessoas mais assinarem o Planetodonto. Assinatura é R$39,97 por mês. Assim, é quase com preço simbólico pelo conteúdo que tem lá, né? É uma plataforma... O Planetodonto é uma plataforma de compartilhamento de conteúdo, tá? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, gostei muito de absorver conteúdo. Mas como eu também gostava de absorver, eu sempre gostei muito de entregar. Sempre dei cursos, sempre motivei os meus colegas a fazerem grupos de estudo, lembra? Dos grupos de estudos que a gente fazia. Sim, verdade. É, isso sempre foi algo que me moveu, o compartilhamento de conteúdo. Você, eu aprendo muito aqui, aprendo muito com o Gustavo e acho que também que algumas coisas que eu falo aqui, ele leva pro dia a dia dele. Esse compartilhamento aqui, ele só existe porque a gente tá disponível nesse momento. Planetodonto é a mesma coisa. Eu tenho ali algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Vai ter as pessoas que querem consumir esse conteúdo, mas vão ter os dentistas também que querem compartilhar o conteúdo deles. A ideia é essa. Perfeito. A ideia é essa. A gente tá agora colocando um curso de atualização lá dentro. Isso. Esse curso vai compartilhar todos os módulos, olha que legal. Do curso de atualização em implantes. Implantes. Todos os módulos do curso vão ser compartilhados as aulas em PDF, os casos clínicos, alguns que a gente conseguir fotografar e filmar e literatura, ciência, PDF de artigo científico relacionado àqueles temas. Isso você não encontra em nenhum lugar. Por R$39,97 é muito barato. Então assim, por que eu tô falando isso? Porque lá dentro a gente tem a série que fala sobre prevenção. Construa o seu programa de prevenção com a cara da sua clínica, da sua maneira, para que você fidelize os seus clientes, para que você crie uma renda recorrente pra sua clínica e para que você se torne uma referência na sua região. Para que você faça a sua reabilitação, faça o seu tratamento estético, faça a sua ortodontia. Mas seja reconhecido pelo cuidado e o controle preventivo que você dá aos seus clientes durante e após o tratamento. Beleza? Legal isso, né? Legal, gostei. Tá bom? Então veja bem, o link para a inscrição... O link para a inscrição, né? Para a assinatura do Planetodonto está na descrição desse vídeo. Então esse podcast novamente será postado no meu canal no YouTube, canal Sobre Implantes. Gostou do nome novo? Adorei. Canal tem tudo a ver, né? O outro... Fala o outro nome pra galera falar, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Canal Sobre Implantes também no... No Spotify. Spotify. Case Cash. É só achar lá. Aqui no YouTube eu estou falando para os meus... Spotify com vídeos, com vídeos, com vídeos. Se vocês acharam esse conteúdo bom, se vocês gostaram desse conteúdo... Compartilha. Cota, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Lá no Spotify também tem lá uma parte. Eu deixo aberto para vocês, para quem quiser comentar, dar sugestão de temas, que é uma coisa bacana. E se você quiser colocar lá no Spotify, como no YouTube também, ativar lá o seu sininho. Ative o sininho para você receber o novo. Conte o conteúdo novo, o Spotify te avisa. Se inscreva, né, gente? Dá força, né? Porque a gente divulga o nosso trabalho aqui, o nosso conteúdo para ajudar todo mundo. Beleza? Eu acho o seguinte... Agora que é o meu presente. Cara, o presente é um presente espetacular. Esse presente eu tive acesso... Espetacular. Cara, eu tive acesso... Como é que é o nome do nosso... Calma aí. Nós estamos num lugar diferente aqui. Pois é. Mudamos, né? Isso aí. Era diferente num outro lugar. Isso aí. A gente foi agora que a gente está... Porque nós estamos lançando também uma dupla sertaneja. É? Verdade? Então aqui tem um violão ali, tem uma bateria ali. Depois a gente vai tirar foto aqui para mostrar. Tocando. Tem aqui o novo rapaz da técnica, que é o Cleiton. Rapaz, o Cleiton ainda está tímido. Daqui a pouco ele vai fazer parte. É, daqui a pouco ele senta aqui com a gente também. Mas assim, olha só. Estamos num lugar novo para estrear o lugar novo, né? Nosso ambiente novo. O próximo... O próximo... Mais intimista. Um lugar mais intimista. O próximo case case também vai ser bacana. Vamos colocar uma vela, luz de vela. Cadê a pizza que você ia trazer, que você ia prometer desde o primeiro? Não pode, né, Cleiton? Não pode. Não, mas pode trazer uma jujubinha, uma... 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 Então, olha só. O presente... Eu acho que o Gustavo não tem. Vamos lá. Acho que o Gustavo não tem. Acho que ele não tem. O presente é... Eu tive acesso a esse presente há algum tempo atrás. Certo. E sempre que... Que... Que me vem à memória, eu sempre busco essas informações. É o primeiro... Artigo 1 dos primeiros do Brennemark. Qual que é a data? E do Albrexon. Qual que é a data? Cara, 1900... Enfim, tá lá. Deve ser 77, 76. 7, 7, 7, 6, 8, 2. Alguma coisa assim. Tá? Falando... Aqui original. Sobre todas as diretrizes. Todas as diretrizes de prótese sobre implante. E mudou alguma coisa? Muito pouco. É aquela... Assista... É o que eu falo. Cuidado com o que você vê nas redes sociais. Assista... Assista o Case Cash, capítulo 1, capítulo 2. Leis imutáveis. Leis imutáveis. Leis imutáveis. Leis imutáveis. Pra todo dia. Você vai ler o artigo... Esse artigo... Como é que eu falava lá? Tudo que Brennemark fazia que você... Você ainda faz. Você deve fazer. Esse artigo, ele é sensacional. Gostei. Gostei do presente. Pra quem... Pra quem faz prótese sobre implantes. Pra quem faz reabilitação sobre implantes. Não pode deixar de ler esse artigo. Esse artigo é como se fosse... História. Ah, 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 ah... É história. O marco fundamental. Manuscritos, os manuscritos da implanta odontia. É o marco fundamental da implanta odontia. E pouca gente tem e pouca gente... Esses dias eu tava numa reunião, muita gente de respeito da implanta odontia, ninguém tinha esse artigo. Então, é um presente. Quem quiser... Olha aqui, calma lá. Mas tem uma regrinha. Quem quiser vai ter que ir lá no arroba meuplanetodonto, que é o Instagram do planetodonto. Certo. E mandar um direct dizendo assim, eu quero o artigo do Brennemark. E só vai ganhar quem você vê Brennemark certinho. Tô brincando. Só que eu quero o artigo do Brennemark. E aí eu envio pra você na mesma hora. Gostou do presente? Gostei, gostei. Você também vai ter que mandar a lação do mando pra você. Mando, mando, vou receber, sim. O primeiro artigo que eu tive contato, se não me engano, é de 77. Eu não posso estar enganado aqui. Eu tenho que ver a data. Mas esse é um artigo bem anterior, não sei se você tá falando. É muito completo esse artigo. Então, deve ser mais posterior. É sensacional, sensacional. Gostei, gostei do presente. Presente do planetodonto, né? Presente do planetodonto pra vocês. Você aí tá satisfeito? Cara, eu acho que a gente... Seis tópicos, hein? Eu acho que os tópicos foram muito bem entregues. Sonho. E eu acho que é isso aí, cara. Que virou pesadelo. Que virou pesadelo. E vira mesmo. Olha só. E não é pesadelo do seu cliente, é pra você também. Então, coloca isso na sua cabeça. Você vai tornar um sonho do seu cliente um pesadelo. E esse pesadelo, ele vai vir pra você. É isso aí. Financeiro, ter que reabilitar de novo. Descrédito com o cliente. Todos aqueles pacientes que ele ia te mandar, ele não vai mandar mais. Então, olha o quanto que você perde por alguma falha que você comete nesse processo. Sim, complicado. Beleza, galera? Satisfeito? Grande abraço, tamo junto. Valeu, galera. Abraço. Muito obrigado, quem ficou até o final. Presente do Dr. Flávio aí, né? Não, presente do planeta odonto. É isso aí. Tamo junto. Grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu, galera. Abraço. O podcast da família brasileira. O podcast mais, como é que é? Não. O podcast mais descontraído. Descontraído da odontologia brasileira. Do Brasil. O podcast mais contraído da odontologia brasileira. A gente precisa de um negócio. Pode continuar gravando. O podcast mais descontraído. Eu falei o podcast mais descontraído da odontologia é capixaba. Não, brasileiro. Do Brasil. Do Brasil. Porque o nosso negócio aqui é descontração. Vamos honrar logo, cara. Falar descontraidamente, conversar. É isso aí. E falar de irmão para irmão. Boa. Nós somos irmãos, né? Não, e de colega para colega. De colega para colega. E um pouquinho para os nossos pacientes, né? O bate-papo é um pouco mais técnico, mas alguns pacientes assistem. E, inclusive, desculpa, né? Antes de finalizar, agradecer aos colegas que mandam mensagem. Agradecer especialmente ao doutor Sávio. Sávio. Sávio, professor. Esqueci o seu nome dele, cara. Me parou na rua. Pô, deu parabéns pra gente. Sávio. Sávio dá aula pra nós lá de bioética. Exato. Excelente, professor. Grande abraço. Assiste todos os capifó. Rapaz, que negócio sensacional. Vocês falam de uma forma muito... Podia trazer o Sávio aqui. É, vou trazer ele aqui, cara. A gente bota lá na grade do curso. Aula de bioética com o doutor Sávio. O difícil é tirar ele do sério, né, cara? Bioética, não. Bioética, não. Eu não quero... Rapaz, quando acaba a aula, os alunos adoram a aula dele. Pô, então vou trazer ele aqui. Excelente profissional, excelente professor também. Beleza, galera. Um abraço a todos. Valeu. Tamo junto. É isso aí. Valeu. 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 Obrigado.